Top sertanejo Top sertanejo O melhor do sertanejo universitário Com o DJ Lázaro O melhor do sertanejo universitário Com o DJ Lázaro Com o DJ Lázaro Com o Fera das Pistas Com o Fera das Pistas Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Teu jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma se ninguém te ver Eu busco às vezes nos detalhes encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás Me perco nessa estrada, não aguento mais Iê, iê Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, sofre sem você do lado E essa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Teu jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma se ninguém te ver Eu busco às vezes nos detalhes encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás Me perco nessa estrada, não aguento mais Iê, iê Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, sofre sem você do lado E essa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, sofre sem você do lado E essa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Amo noite e dia Amo noite e dia Iê, iê Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, sofre sem você do lado E essa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia DJ Lázaro, o fera das pistas Amo noite e dia Iê, iê Parou, passou, se foi sua paixão Você tirou, suou, feriu meu coração Você já sabe, um dia você que riu de mim Pode chorar amarramente pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostoso, mulher não rasga dinheiro Tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso, mulher não pintou saudade Tô sabendo, vai correr pro meu portão Correu, se foi, viajou pra não voltar DJ Lázaro, o fera das pistas Sou o fera das pistas Parou, passou, se foi sua paixão Você tirou, suou, feriu meu coração Você já sabe, um dia você que riu de mim Pode chorar amarramente pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostoso, mulher não rasga dinheiro Tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso, mulher não pintou saudade Tô sabendo, vai correr pro meu portão Correu, se foi, viajou pra não voltar Levou de mim, mamou Você sabe, uma boa você já sabe Um dia você que riu de mim Pode chorar amarramente pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostoso, mulher não rasga dinheiro Tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso, mulher não pintou saudade Tô sabendo, vai correr pro meu portão Tá se achando bacana, gostoso, mulher não rasga dinheiro Tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso, mulher não pintou saudade Tô sabendo, vai correr pro meu portão Tá se achando bacana, gostoso mulher, não rasga dinheiro, rendi-lo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso mulher, não pintou saudade, estou sabendo, vai correr pro meu portão BJ Lázaro, o fera das pistas BJ Lázaro, o fera das pistas Eu tenho mais o que fazer, será que você me entende? Quero um amor decente, nossa paixão desmoronou e só você não viu Sua casa caiu, tô grilado, encanado Porque armou isso comigo, tô pirado, revoltado Não vou ser mais seu ombro amigo Para, 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 tá louca Tá tudo errado, fica longe da minha boca Para, sua casa caiu de vez, eu sei o seu passado Você faz tudo errado, o amor tá acabado Eu já tô cansado, eu já tô cansado da sua estupidez Eu tenho mais o que fazer, será que você me entende? Quero um amor decente, nossa paixão desmoronou e só você não viu Sua casa caiu, eu tenho mais o que fazer, será que você me entende? Quero um amor decente, nossa paixão desmoronou e só você não viu Sua casa caiu Tô grilado, encanado, porque armou isso comigo Tô pirado, revoltado Não vou ser mais seu ombro amigo Para, 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 tá louca Tá tudo errado, fica longe da minha boca Para, sua casa caiu de vez, eu sei o seu passado Você faz tudo errado, o amor tá acabado Eu já tô cansado, da sua estupidez Eu tenho mais o que fazer, será que você me entende? Quero um amor decente, nossa paixão desmoronou e só você não viu Sua casa caiu, eu tenho mais o que fazer, será que você me entende? Quero um amor decente, nossa paixão desmoronou e só você não viu Sua casa caiu Eu tenho mais o que fazer, será que você me entende? DJ Lázaro, o fera das pistas Nossa paixão desmoronou e só você não viu Sua casa caiu Eu tenho mais o que fazer, será que você me entende? Quero um amor decente, nossa paixão desmoronou e só você não viu Sua casa caiu DJ Lázaro, o fera das pistas Toda noite saio com os amigos, saio pra balada, tento te encontrar Coração então viaja longe, no segundo volto e começa a pensar Coração, água acelera quando penso em você Toda noite eu bebo todas e não consigo te esquecer A carne é fraca, coração é vagabundo e mesmo assim ainda bebo E não te esqueço E não te esqueço E não te esqueço Oh meu Deus do céu E pra cantar comigo agora, os meus amigos, Jorge e Matheus Toda noite saio com os amigos, saio pra balada, tento te encontrar Coração então viaja longe, no segundo volto e começa a pensar Coração, água acelera quando penso em você Toda noite eu bebo todas e não consigo te esquecer A carne é fraca, coração é vagabundo e mesmo assim ainda bebo E não te esqueço E não te esqueço A carne é fraca, coração é vagabundo e mesmo assim ainda bebo E não te esqueço E não te esqueço A carne é fraca, coração é vagabundo e mesmo assim ainda bebo E não te esqueço E não te esqueço E não te esqueço DJ Lázaro, o fera das pistas Brigou, xingou, me deixou jogando amor pra fora Saiu de casa e foi embora Jurando nunca mais voltar Eu chorei, te busquei, te gritei, fiquei desesperado E sem ter você do meu lado Perdi a minha direção Sou a presa Sua presa perseguindo o caçador Tentando te provar Do meu amor Vivi de ilusão Passou, acabou, terminou Cansei de ser palhaço Nossa história foi um mal pedaço Que eu não quero nunca mais pra mim Eu cansei, implorei, te avisei Cheguei no meu limite Essa história linda não existe Eu agora vou cuidar de mim Eu agora vou cuidar de mim Passou, acabou, terminou Cansei de ser palhaço Nossa história foi um mal pedaço Que eu não quero nunca mais pra mim Eu cansei, implorei, te avisei Cheguei no meu limite Essa história linda não existe Eu agora vou cuidar de mim Sou a presa perseguindo o caçador Tentando te provar Do meu amor Vivi de ilusão Passou, acabou, terminou Cansei de ser palhaço Nossa história foi um mal pedaço Que eu não quero nunca mais pra mim Eu cansei, implorei, te avisei Cheguei no meu limite Essa história linda não existe Eu agora vou cuidar de mim Passou, acabou, terminou Cansei de ser palhaço Nossa história foi um mal pedaço Que eu não quero nunca mais pra mim Eu cansei, implorei, te avisei Cheguei no meu limite Essa história linda não existe Eu agora vou cuidar de mim Contrate o DJ Lázaro Zero prestadora meia dois Oito quatro três três dois meia um quatro O nove nove cinco meia nove nove zero quatro Eu queria amar um pouco menos você O meu coração O meu coração Só a pãe vai parar de bater Se eu pudesse Tirava esse meu coração Da deletar a saudade Do toque das suas mãos E parava de sofrer E parava de sofrer E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando DJ Lázaro O Fera das Pistas Eu queria Amar um pouco menos você O meu coração Só a pãe vai parar de bater Se eu pudesse Tirava esse meu coração Pra deletar a saudade Do toque das suas mãos E parava de sofrer E parava de sofrer E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim Sem esse coração Sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando DJ Lázaro Tô nem aí Se vai chorar Tô nem aí Tô nem aí Se vai sofrer Tô nem aí Tô nem aí Se vai doer Quando eu não te atender Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Pra você Tá vendo o que acontece quando brinca de amar O mundo girou e você ficou no mesmo lugar Agora está colhendo todo o mal que me causou Eu tô na boa e você chorando esse amor Quem mandou só brincar, quem mandou não dá valor Agora eu tô curtindo a vida e você implorando meu amor Tô nem aí se vai chorar, tô nem aí Tô nem aí se vai sofrer, tô nem aí Tô nem aí se vai doer quando eu não te atender Tô nem aí, tô nem aí pra você Tô nem aí se vai chorar, tô nem aí Tô nem aí se vai sofrer, tô nem aí Tô nem aí se vai doer quando eu não te atender Tô nem aí, tô nem aí pra você Quem mandou só brincar, quem mandou só brincar, quem mandou não dá valor Tô nem aí, tô nem aí Agora eu tô curtindo a vida e você implorando meu amor Tô nem aí, tô nem aí Tô nem aí se vai chorar, tô nem aí Tô nem aí se vai sofrer, tô nem aí Tô nem aí se vai doer quando eu não te atender Tô nem aí, tô nem aí pra você Tô nem aí se vai chorar, você Tô nem aí se vai sofrer, tô nem aí Tô nem aí se vai doer quando eu não te atender Tô nem aí se vai doer quando eu não te atender Tô nem aí, tô nem aí pra você DJ Lázaro, o fera das pistas Chega junto, perde o medo, vem pra cima, te desejo Pare de brincar com o meu coração Me dá mole, mas vacila, vai cair na armadilha Sei o ponto fraco do seu coração Pra que tanto medo de se apaixonar Essa saudade tá querendo machucar Ela entra na mente e te pega carente Indefeso, sem querer se entregar Fere feito o punhal e o seu peito Fica machucado, sufocado de paixão Mas se você quiser, dou um jeito Eu sei o remédio pra curar a solidão Chega junto, perde o medo, vem pra cima, te desejo Pare de brincar com o meu coração Me dá mole, mas vacila, vai cair na armadilha Sei o ponto fraco do seu coração Chega junto, perde o medo, vem pra cima, te desejo Pare de brincar com o meu coração Me dá mole, mas vacila, vai cair na armadilha Sei o ponto fraco do seu coração Pra que tanto medo de se apaixonar Essa saudade tá querendo machucar Ela entra na mente e te pega carente Indefeso, sem querer se entregar Fere feito o punhal e o seu peito Fica machucado, sufocado de paixão Mas se você quiser, dou um jeito Eu sei o remédio pra curar a solidão Chega junto, perde o medo, vem pra cima, te desejo Pare de brincar com o meu coração Me dá mole, mas vacila, vai cair na armadilha Sei o ponto fraco do seu coração Chega junto, perde o medo, vem pra cima, te desejo Pare de brincar com o meu coração Me dá mole, mas vacila, vai cair na armadilha Sei o ponto fraco do seu coração Nunca pensei que um dia fosse ser assim Você chegou sem dizer nada, toma conta de mim Antes de você chegar só tinha solidão Somente marcas e feridas no meu coração DJ Lázaro, o fera das pistas Amor, você é tudo que eu preciso Com você eu tô no céu, eu tô no paraíso Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco Esse sorriso nos teus lábios que eu me entrego todo Você mais ver minha vida sem você por perto Amor, sem você comigo, a vida é um deserto Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco Esse sorriso nos teus lábios que eu me entrego todo Você mais ver minha vida sem você por perto Amor, sem você comigo, a vida é um deserto Lindo Nunca pensei que um dia fosse ser assim Você chegou sem dizer nada, toma conta de mim Antes de você chegar só tinha solidão Somente marcar as feridas do meu coração DJ Lázaro, o fera das pistas Amor, você é tudo que eu preciso Com você eu tô no céu, eu tô no paraíso Esse cabelo cor de ouro que me deixa louco Esse sorriso nos teus lábios que eu me tremo todo Não sei mais ver minha vida sem você por perto Amor, você é você comigo, a vida é um deserto Esse cabelo cor de ouro que me deixa louco Esse sorriso nos teus lábios que eu me tremo todo Não sei mais ver minha vida e quem tiver apaixonado Esse é o Brasil, esse cabelo cor de ouro que me deixa louco Esse sorriso no meu coração, eu me tremo todo Não sei mais ver minha vida Amor, você é você comigo, a vida é um deserto DJ Lázaro, o fera das pistas Que saudade amor Estou sabendo que ainda esse poeta é lindo Você me deixou E aqui dentro meu coração ficou partido Nessa cidade não vou mais sorrir Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid Não vou mais morrer Não vou mais morrer Não vou mais morrer Tá doendo aqui na solidão Não vou mais viver sem ti Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid Que saudade, amor Volta logo pro hemisfério sul do mundo Fica sem você Me mostrou o quanto é bom estarmos juntos Sonho tão lindo é ter você aqui Aqui Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid Não quero mais Meu coração Tá doendo aqui na solidão Não quero mais viver sem ti Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid Contrate o DJ Lázaro Zero prestadora meia dois Oito quatro três três dois meia um quatro Ou nove nove cinco meia nove nove zero quatro Só vocês Meu coração Tá doendo aqui na solidão Não quero mais viver sem ti Vem Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid Obrigado gente, lindo demais Valeu DJ Lázaro DJ Lázaro O fera das pistas Te perdi Eu não sei direito o que aconteceu Só me dei conta quando o dia amanheceu Eu acordei Eu acordei Eu acordei Olhei pro lado e não te vi Abandonada Triste num canto Pensando na gente A culpa é minha Podia ser diferente Não dei valor Agora sei que te perdi Os dias vão Os dias vão E a sua saudade de você no coração O telefone que não sai da minha mão Eu conto as horas pra você voltar pra mim Vou te amar Não importa o quanto eu tenha que esperar Deixei a porta aberta pra você entrar de novo aqui No meu coração Abandonada Triste num canto Pensando na gente A culpa é minha Podia ser diferente Não dei valor Agora sei que te perdi Os dias vão E a sua saudade de você no coração O telefone que não sai da minha mão Eu conto as horas pra você voltar pra mim Vou te amar Não importa o quanto eu tenha que esperar Deixei a porta aberta pra você entrar de novo aqui No meu coração Os dias vão Os dias vão Os dias vão E a sua saudade de você no coração O telefone que não sai da minha mão Eu conto as horas pra você voltar pra mim Vou te amar Não importa o quanto eu tenha que esperar Deixei a porta aberta pra você entrar de novo aqui No meu coração DJ Lázaro O fera das pistas Não faz essa cara de quem tá apaixonada que me entrego pra você Nem dê aquele beijo que me arrepia inteiro Que me faz enlouquecer Não gosto de esse corpo que me deixa quase louco e me incendeia de prazer E nem abre esse sorriso que o resto de juízo que me sobra vou perder Não é que eu não queira ser só de você Ser sua paixão DJ Lázaro É que minha namorada não vai gostar quase nada dessa decisão Mas que dá vontade tá de jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganhar milhões de beijinhos Nos seus braços me prender Mas que dá vontade tá de jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganhar milhões de beijinhos Nos seus braços me prender Não faz essa cara de quem tá apaixonada que me entrego pra você Nem dê aquele beijo que me arrepia inteiro Que me faz enlouquecer Não mostre esse corpo que me deixa quase louco e me incendeia de prazer E nem abre esse sorriso que o resto de juízo que me sobra vou perder Não é que eu não queira ser só de você Ser sua paixão É que minha namorada não vai gostar quase nada dessa decisão Mas que dá vontade tá de jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganhar milhões de beijinhos Nos seus braços me prender Mas que dá vontade tá de jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganhar milhões de beijinhos Nos seus braços me prender Mas que dá vontade tá de jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganhar milhões de beijinhos Nos seus braços me prender Pra ser o seu amorzinho Ganhar milhões de beijinhos Nos seus braços me prender Pra ser o seu amorzinho Ganhar milhões de beijinhos Mas que dá vontade tá de jogar tudo pro ar DJ Lázaro, o fera das pistas Te esquecer era o que eu mais queria O que fez comigo é covardia Você pisou, machucou meu coração E não pensou nas consequências Dessa paixão Você pisou, machucou meu coração E não pensou nas consequências Dessa paixão E agora escute bem Vou lhe dizer Já não te quero mais Esse papo de agora amar Comigo não rola mais Não vou mais chorar Porque me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor E saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar um novo amor Não vou mais chorar Porque me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor E saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar um novo amor Te esquecer era o que eu mais queria O que fez comigo é covardia Você pisou, machucou o meu coração E não pensou nas consequências dessa paixão Você pisou, machucou o meu coração E não pensou nas consequências dessa paixão E agora escute bem, vão lhe dizer Já não te quero mais Esse papo de agora amar Comigo não rola mais Não vou mais chorar Porque me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor Que saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar um novo amor Não vou mais chorar Porque me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor Eu quis voar além do sol Quis encostar a mão no céu E me perdi na imensidão Tentei voltar mas não achei Terra firme pra pisar E assim fiquei sem direção DJ Lázaro O fera das pistas Foi tarde pra me arrepender Foi tarde pra me arrepender Nessa distância de você Eu te perdi de vez pra sempre Nada que eu faça irá mudar Já tem alguém pra te cuidar Que não vai te deixar Como eu fui capaz Deixei você Nem mesmo sei dizer porquê Troquei o seu amor por nada O que fazer Se eu choro sem te esquecer Com a solidão dando risada Foi tarde pra me arrepender Foi tarde pra me arrepender Nessa distância de você Eu perdi de vez pra sempre Nada que eu faça irá mudar Já tem alguém pra te cuidar Que não vai te deixar Como eu fui capaz Descrei você Nem mesmo sei dizer porquê Troquei o seu amor por nada O que fazer Se eu choro sem te esquecer Com a solidão dando risada DJ Lázaro Deixei você Nem mesmo sei dizer porquê Troquei o seu amor por nada O que fazer Se eu choro sem te esquecer Com a solidão dando risada E se eu choro sem te esquecer Deixei você E se eu choro sem te esquecer Se eu choro sem te esquecer